Música Eu vou embora da minha cidade Mas eu peço ao que faço e não posso ficar Peço saudade da Rádio Pinheira Saudade se turbou no bairro de Jatová Saudade do sininho Na vida da prazinha do pessoal Da gata eu também Peço saudade da minha sacola E o pago do oceano e do cejinho Eu vou embora da minha cidade Mas eu peço ao que faço e não posso ficar Para abraçar os caminhos que deixei E com a mãe do açude de Jatová Eu vou embora da minha cidade E com a mãe do caramba eu morcarei Com a alegria abraçando esse amigo E com a mãe do açude de Jatová Eu vou embora da minha cidade E aliás eu quero com a mãe do paz Que eu posso ficar Eu quero saudade da Rádio Pinheirá E com aulations de turbol no bairro de Jatová Eu quero saudade do sininho Eu peço na traçinha da pessoa Na caixa eu também E com aúde da minhauchi Música Essa música quer mandar um abraço e um abraço Para o meu grande amigo Zé Lombardo Lá na cidade, na cidade de Parque